Hoje, quinta-feira, dia 21 de junho de 2012, finalmente inaugurado o Hospital da Mãe de Mesquita. Vamos torcer para que essa unidade realmente preste o serviço a qual é destinada. Parabéns à Prefeitura Municipal de Mesquita e ao Governo do Estado do Rio de Janeiro por mais essa colaboração com a nossa população.